Os efeitos da globalização no desenvolvimento, meio ambiente, trabalho e cultura foram o debate do chamado Clube de Roma. Representantes dos cinco continentes participaram do encontro que durou dois dias. O primeiro foi em São Paulo e o encerramento no Rio de Janeiro. Representantes de 29 países estiveram presentes no segundo dia de encontro do Clube de Roma e do TT30, grupo jovem que integra o clube. Foram apresentados os resultados das discussões sobre os desafios culturais da globalização. O clube existe há 40 anos e reúne 80 pessoas dos cinco continentes. A proposta do Clube de Roma é discutir temas globais como desenvolvimento, meio ambiente, trabalho e cultura. O capítulo brasileiro chega num momento importante para o país. Apesar de não ser um grupo político, os integrantes vão discutir assuntos que podem ajudar o Brasil. Quando falam de discussão sobre valores, sobre educação, sobre informação e comunicação, todos esses trabalhos são de grupos intelectuais de diferentes países, de diferentes disciplinas, e eles trazem ideias que vão ajudar, se forem bem aproveitadas, na solução dos problemas do nosso país ou de outros países de todo o mundo.